Olá galerinha, no vídeo de hoje eu estou aqui atendendo pedidos de vocês em fazer o vídeo O que sobrou do meu material escolar de 2017 Então galerinha, se você gosta desse tipo de vídeo já vai deixando seu like, se inscrever no meu canal e no meu canal de games Dudo Ferrão Games, que eu vou postar mais vídeos de games e outros games super divertidos também Que eu tenho certeza que vocês vão adorar Galerinha, não teve vídeo de game essa semana porque o meu computador deu um probleminha Mas o meu pai já está consertando, então a gente vai voltar com tudo, com vários games novos e super divertidos pra vocês, tá bom? Então se inscrevam no meu canal de games Já vai ativando o sininho da notificação pra não perder nenhuma novidade que tá super legal Então bora lá Se esse vídeo bater 30 mil likes, eu vou já logo comprar o meu material escolar de 2018 Porque eu tô doida, louca, pra poder comprar Porque eu já vi que tem umas coisas lindas, maravilhosas E eu vou querer comprar tudo, eu vou esgotar a loja inteira Quando vocês verem não vai ter mais rápido pra comprar porque eu vou comprar tudo Então agora bora começar E deixe o like Deixe o botão do like bem azulzinho E comente aqui embaixo nos comentários Como ficou o seu material escolar Se ele ficou bom, dá pra usar pro ano que vem Renovar ele Ou se ele está ruim E você vai ter que comprar outro material Galerinha, eu vou começar pela minha mochila Ela tá intacta Né, ela só tá nova Gente, isso aqui é o meu relógio Se ele apitar é porque vai dar 8 horas Então, olha Aqui a alça tá tudo bonitinha Gente, ela é de costas Esse ano eu fiz uma mochila de costas Porque eu achei que seria melhor Mas não carrega muito peso Então se você sobe escada e carrega bastante peso Compre uma de rodinha que vai ser melhor Porque eu achei que seria ótimo Porque ia tá de mochila de costas Então, ótimo, né? Mas eu não gostei tanto Então eu preferia de rodinhas mesmo Aqui, gente, onde você pega a mochila Que é pra você pegar Tá o meu relógio Em vez de ele tá no meu pulso Porque eu sempre Sempre tem aquele seu amigo de trás Que ele quer ver a hora Isso acontece com o amigo Agora bora para a parte Da merendeira Gente, essa aqui é uma nova merendeira Que minha mãe comprou No ano, né? Gente, eu tava usando a merendeira do ano passado Que era essa aqui Da Jolie em Paris Eu achei ela muito linda Gente, olha isso É a Torre Eiffel Zipper Ó, ela ainda tá intacta Tá bonitinha aqui dentro Olha, bonitinha Mas aqui, gente Na alça Começou a rasgar Começou a rasgar E parece a espuma Daqui de dentro Aí eu Aí minha mãe comprou uma nova Pra mim Né? Uma nova merendeira Que é essa aqui Galerinha E no vídeo Renovando meu material escolar Eu mostrei Essa merendeira Mas vocês vão me perguntar Mas Duda Já tá no terceiro ano Gente, pra quem não sabe Eu tô no terceiro ano Aí vocês vão falar Mas Duda, terceiro ano Já mocinha e tal Assim Merendeira, Duda Sim, gente Eu não gosto de comprar lanche na cantina Só levo lanche de casa Agora bora pros estojos Esse é o meu estojo Meu xadazinho Que eu comecei do ano com ele Até o meio do ano Com ele Eu gosto muito dele Ele é muito lindo Todo rosinha Olha Mas ele tá sujo Né? Tá bem sujinho E galerinha Eu vou abrir ele aqui pra vocês E vocês vão se assustar Porque nessa divisória Tem muita coisa Olha isso É caneta Lápis de cor De cera Canetinha É muita coisa Tá, galerinha E... Mas vocês vão me falar Duda, você não leva tudo isso Pro colégio Gente, porque eu ganhei esse estojo Da China Ai, que lindo Eu amei muito ele E galerinha Era muito difícil Eu queria achar verde água Eu tinha que ficar procurando Levava bastante tempo Pra eu conseguir achar a cor que eu queria E esse aqui Ele já é mais prático E mais fácil Gente Quando eu levei ele no primeiro dia Que eu levei ele Todo mundo ficou pensando Que era uma maleta Que era uma mala de viagem E falavam que era isso Ai eu falei Gente, mas é só meu estojo Ai eles foram se acostumando Porque no primeiro dia Foi muito grande Tipo, pra eles Olha isso Galerinha Uma coisa que eu quero falar pra vocês Eu tinha 36 cores Agora eu tenho 32 Não sumiu tanto assim não Mas eu queria mais 36 de volta Olha, gente Como é mais fácil e prático De achar o material E olha Ele não acabou Tá Aqui ó, gente Tem ponto de lapiseira É... Ponto eu já comprei Trouxe 105 milhões de vezes Porque você empresta Pra aquele amigo Que tem lapiseira Mas não tem A ponta, né Aí cai Você deixa aberta A ponta Igual a minha Tá aqui Aberta mesmo E vai perdendo Ponto Tá caindo tudo Pega aí Eu sei Fechou? Fechei Eu acho que em vez De ela comer o lanche Ela come as pontas Na escola Porque eu nunca vi Uma garotinha Gastar tanta ponta De lapiseira Como é que ela Gente Se vocês tem lapiseira 07 aí na casa De vocês Ou qualquer hora Lapiseira E sua mãe tem que comprar Toda hora Ponto pra vocês Deixa aqui embaixo Nos comentários Porque a minha mãe tem que Isso Deixa nos comentários Se a mamãe de vocês Reclama igual Reclama toda hora Não acredito, Duda Já acabou os pontos de novo Esses lápis aqui De escrever São todos renovados Do meio do ano Pra cá É, galerinha Vocês tinham falado muito Nossa, Duda Mas pra que tanto esse lápis Eu já consegui acabar com todos Um já perdi Um já acabou Um ficou chuchuquinho Menor que meu dedo mindinho Então esses lápis São todos renovados E tão ótimos Dá pra usar tudo ano que vem Porque o ano tá acabando Então a mãe Ano que vem Vai economizar nos lápis E na lapiseira também Que a minha lapiseira Tá em ótimas condições Que bom Adoro escutar isso Gente Posso falar um negócio? Olha a minha borracha Eu comprei ela no meio do ano Olha como ela já está Essa aqui é a segunda Que eu compro É Porque borracha minha Acaba muito rápido Tipo em dois minutos Acabou com a borracha minha Galerinha E vocês vão entender agora Por causa do apontador Porque ele é um lápis grosso Por isso do apontador Cadê? Olha Nesse fino ali não encaixa Nem encaixa direito Mas nesse grosso aqui Perfeitamente ele encaixa É Ela encaixa Com esse crepe do vídeo Ela encaixa Com o carvado Com o pandeiro Ela encaixa E gente Ele encaixou perfeitamente E por isso do apontador novo Que eu perturbei a minha mãe pra comprar E ele também é muito lindo Olha isso gente E tá novinho Dá pra usar ano que vem Que vem Então um monte de coisa Dá pra usar ano que vem Mas os lápis de cor Por que que não dá pra usar os lápis de cor ano que vem Eduarda? Isso Tá bom A família Tchutchuca Já vi Tá pequenininho mesmo Esse aqui é o menor de todos O nome dele Ai gente Mas por que esse lápis tá assim Eduarda? Porque é o que eu mais uso Aqui ó Esse verde água Ele tava grandinho Esse aqui grande Gente O verde água que eu comprei Ele tava Assim ó Assim Desse tamanho Vamos observar Expectativa Realidade Já entendi Pro ano que vem Temos Comprar lápis de cor Tem algumas cores que não precisa né Gente Eu tenho As coisas dá pra aproveitar pro ano que vem Sim Mas eu quero lápis de cor Novo Uau Galerinha Os meus neons Eu consigo reaproveitar eles pro ano que vem Então tá de boa O estojo Tá ok Ah e as canetinhas também Precisa comprar nova Porque elas já tão falhando Agora bora Pro momento que vocês mais esperavam Os mentiras Agenda Gente A minha agendinha Ela tá intacta Essa agenda a gente não comprou O colégio já deu né Do livro E aqui tem muito recado Bastante recado Então bora começar Os cadernos agora Que é o momento que vocês mais esperavam Além dos lápis de cor E os tujos Galerinha Esse aqui é o meu caderno de história Por fora ele tá intacto Bonitinho Aqui é tregs Ele tá um pouquinho sujinho né Meus Os meus cadernos eles estão um pouquinho sujinhos Mas tá bonitinho Eu pego borracha e fui limpando eles no meio da aula Quando eu acabo Gente Aqui são adesivos Que suas amigas te dão Então esses adesivos Aqui são de Algumas amigas Né De amigas que me dão E os adesivos também Aqui eu gostei A maioria Tá vendo Nem tem tanto mais adesivos Esse 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 Não Esses dois aqui São amigos que me deram E eu não tinha mais onde colar E colar aqui mesmo Ó gente Esse aqui É o meu de português Casa Aqui eu não botei dados pessoais não Né E aqui Gente Eu acho que é o caderno que tem menos adesivo Um só adesivo Gente Só um adesivo Mesmo Esse é o meu caderno de português aula É Aqui só tem dois adesivos mesmo Aqui eu ia tentar pintar a Elsa Mas Aí a tia foi passar a dever Então Terminei Aqui eu só botei meu Aqui nos dados pessoais Só botei meu nome Eduardo Ferrão Azevedo E terceiro ano Né Mas de resto O meu caderno ele tá intacto Olha Ó Ah gente Olha Aqui É um desenho que eu fiz E Caneta de glitter Que eu risquei aqui Aí aqui É a Lily Né Que eu dei o nomezinho de Lily Não me perguntem porquê E aqui tem uma mala de viagem Gente É uma bonequinha kawaii Com uma malinha de viagem Em vários corações Né Porque eu tinha desenhado Isso aqui Aí no outro dia Eu fui Fui fazendo um monte de coração Né Aí aqui recadinho Que as minhas amigas Fazem pra mim Ó Aqui ó Um monte de coisa Aqui tem o diamante Aqui É Algumas páginas Gente Esse é o meu sorvetinho Esse é o sorvetinho Da Duda Rangel Aqui tem o Musiclip E aqui É outras coisas Gente Essa aqui Eu desenhei muita coisinha Muita coisa Mas Aí É Gente De desenho Só foi isso mesmo Então Essas folhas aqui Quatro folhas Só de desenho Tudo que eu desenhei Porque Quando a tia Não passa Devendo um quadro Ou você já acabou Você sempre desenha Né Não tem nada pra fazer Você fica desenhando Aqui É um caderno Da Minnie Olha Aqui Esse é o de história E esse aqui é o de geografia Olha gente Que bonito Olha aqui Gente Aqui tem um adesivo Da Manu De cúmplices Aqui Alguns adesivos Da Lairi Bug Aqui tem a Manuela Isabela Um microfone E um coraçãozinho Da Manu Que é a mesma foto Daqui Só que com O fundo Com cor diferente E aqui Umas coisinhas escritas Aqui os adesivos Eu usei a maioria Mas alguns Esses sempre maiores E mais bonitinhos A gente sempre guarda Né Eu tenho dó De usar Mas eu uso Gente Aqui ó Aqui são Algumas coisinhas Né Que Recadinho Que minhas amigas botam Aqui É pedra Papel Tesoura Que a gente joga Né Aqui É uma câmera Que eu desenhei Símbolo Youtube Eu achei Eu quis desenhar Uma câmera Mas não deu muito certo Mas ficou bonitinho Também Aqui Era pra ser Eu já tinha deixado Pra próxima Pedra Papel Tesoura E aqui tem um monte de conta E aqui também tem conta Com desenho Aqui atrás Mas Tudo bem Tirando isso Tá tudo intacto Tudo bonitinho Esse caderno Ele é o de ciências É o caderno Que eu mais gosto E o mais lindo Desse ano Gente Aqui só tem um adesivo Aqui Os adesivos Estão Intactos Né Só três Que eu usei Porque os adesivos São os mais lindos Gente Olha Aí aqui atrás Aqui tem desenho Um iphone Que é pra ser um fundo colorido E aqui Não tem mais nada escrito Aqui tem esse Aqui Que é da love pink Muito lindinho E aqui é um adesivinho Gente Adesivo Em alto relembro Aqui gente Tá escrito Coisinhas Aqui é Hashtag Um milhão de abelhinhas Que eu desenhei Um milho Né E uma abelhinha E aqui A Gabi desenhou Algumas coisinhas Aqui pra mim Um beijo Gabi Aí aqui ó Tem o meu nome Aí aqui eu escrevi Algumas coisas E aqui tá escrito Aula matemática É pra ser matemática Aula Tá gente Aqui eu escrevi O primeiro dia De aulas Tá sendo bom Galerinha Esse aqui é o segundo Caderno que eu Comprei Nesse ano E faltam nove E oito Por aí Folhas Então Tia Michelle Por favor Calma aí Na matemática Que o ano Tá acabando E minhas folhinhas Também tão acabando Tia Mas Eu tenho Caderno reservinha Já pensou Duda Três cadernos De matemática Em um ano só Teve Foi matéria De matemática Ou se teve Gente Olha isso Isso aqui é tudo matéria Terceiro ano Vocês estão achando Que é fácil Não E galerinha É O meu primeiro caderno De matemática Eu não lembro Onde eu enfiei Ele deve estar Aqui em algum canto Do meu quarto Que está uma bagunça Também é um dos meus Preferentes E chegamos Ao último caderno Ao último Que é Esse Aqui Da Capricho Gente Eu estou apaixonando Pelos cadernos A Capricho Está tudo lindo Esse é o Matemática Casa Aqui Também Tem dois adesivos Aqui é um adesivo Da Ligibug E aqui é um Da Elza Aqui Tem Um Adesivo Que eu ganhei De cúmplice de um resgate Aqui tem escrito BFFs Um coração Com uma flecha Tirada Aqui tem Não sei o que está escrito E aqui É um coração Um potinho De Calda De morango Sei lá E aqui tem Algumas contas De matemática Que eu fiz Mas tirando isso Só É isso gente E ele está bem intacto Também Então basicamente É como está O meu material escolar 2017 Está Assim Acabado Ano que vem Ano que vem Teremos novas coisas E super mais Lindinhas Bonitinhas Muito mais Que 2017 O ano De 2018 Teremos Fofura Emoção E coisas Mais fofinhas Então Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixe seu Like Para a gente Bater a meta De likes Se inscreva Se inscreva no meu canal E no meu canal De games Duda Ferrão Games Vai estar aqui em cima Nos cards E deixem seu like Para a gente Bater a meta Ativem o sininho Da notificação E tchau tchau Até os próximos vídeos Se vocês Não são inscritos Se vocês não são inscritos Nos meus canais Clique nas fotos Para se inscrever E para assistir outros vídeos Super legais Clique nas miniaturas Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau